Seja muito bem-vindo a mais um vídeo! E é isso! E aí gente, bem-vindos! E hoje a gente está aqui em Caraguatatuba! É isso aí, bora conhecer! Estamos saindo agora da nossa casinha de hoje aqui, estamos no camping El Chaldai. Já começando levando lixo né Su? Uma das regras aqui do camping que eu achei muito bacana é que é tudo separado. Então a gente está separando tudo certinho aqui. É isso aí, vamos mostrar um pouquinho do processo ali para vocês e bora conhecer hoje a Lagoa Azul aqui. A gente vai estar saindo aqui do camping agora que está muito próximo da praia, do outro lado da rua aqui. E a gente está indo em direção a Lagoa Azul que é um destino muito conhecido aqui na região. E bora lá conhecer e mostrar um pouquinho disso para vocês. Música 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 E olha só galera, que lugar mais bonito que a gente está indo ó. Aqui está a praia e do lado de cá só atravessando uma rua. A gente está indo ó. A gente sai no camping que a gente estava até agora. Estamos aí praticamente de frente para o mar e essa praia que a gente está passando agora se chama Praia do Capricórnio. A gente está indo em direção a Lagoa Azul, daqui até lá dá mais ou menos 3km. Isso aí é a praia do meu signo, Praia do Capricórnio. Olha só que legal galera, tem umas casinhas aqui na beira mar e aqui tem um caminho que a gente vai fazendo. E bora aí ó, olha só que bonito, parece um jardim mesmo. Mas bora lá, bora conhecer um pouquinho da praia galera, está aterroçando aqui a grama. E é nóis, olha só, muito bonito aqui hein, gostei. Música Chegamos então na Lagoa Azul aqui galera. E é lindo demais, aqui já vou mostrar pra vocês, vocês viram as imagens de drone aí também. Foi 2km e 700m lá do camping. Mas a gente nem sentiu porque o caminho realmente é bem bonito e hoje a lagoa infelizmente não está azul. Olha aí ó, deixa eu mostrar pra vocês. A lagoa ela vem né, das chuvas que vem formando toda essa lagoa aqui e ela de vez em quando ela estoura também. Tá vendo aquela parte ali ó, ela estoura lá pro mar. Agora tá rolando até umas ondas ali pro pessoal que surfa e aqui é a água que a gente vai entrar também. Dá pra entrar no mar ali na frente também, mas a gente vai entrar aqui na Lagoa Azul. Ela não tá tão azul hoje como a gente comentou por conta das chuvas aí dessa semana toda. É isso aí, e ela fica ainda mais clarinha quando o mar realmente estoura ali e vem o mar. É porque a cor do mar, meu, é muito bonita. Tá bonito. É isso aí, bora lá, depois eu quero ver se eu vou lá pegar um jacaré nas ondas. Vai. Galera, que lugar gostoso de ficar. Olha aí ó, água bem tranquila. Do outro lado ali não dá né Su? Ali do outro lado não, é literalmente a praia do Tombo aqui, é mais gostoso pra tomar banho. Claro, pra surfar ali é muito melhor né, mas pra tomar um banho e ficar tranquilinho aqui a lagoa é melhor. É isso aí, a Alca tá ali ó, de vez em quando ela coloca os pezinhos na água, agora ela tá lá do lado das nossas coisas. Cada hora ela tá fazendo alguma coisa. A gente falou que salva a vida, eles falaram, cara, pode deixar ela solta, tranquila, se ela entrar um pouco na água não faz mal. Então, realmente o que eles se preocupam aqui é não atrapalhar as pessoas que estão ao redor. Não tem quase ninguém, então tá tranquilo. A gente tá cuidando também, a Alca tem todas as vacinas, tudo certinho, então é bem tranquilo de deixar ela na água. Tem uma vacina aqui ou outra na Alca? Nossa, sabe o que tá gostoso? As pedrinhas aqui. As pedrinhas? Eu também tô pegando as pedrinhas. Não, assim não... Meu Deus, me sujou inteiro. É terapêutico. É terapêutico. Tudo pedra em mim, mas olha só como é que era aí ó. Ó, toda cheia de pedrinha galera. E eu só tô criando coragem pra ir lá na frente. A gente queria pegar uns jacaré, só que né Su? Vai dar de cara na areia. Vai dar de cara na areia, aí também vai ser fundo. Vou lá tentar pegar uns jacaré, vamos ver se tem coragem. Ó a merda! Galera do céu. Alca quis virar mato eu acho, ó. Nunca viu cachorro... Nunca viu cachorro com tanto pico-pico na vida. Olha só, até no bigode. Por que o bigode? Porque ela tenta atirar? Ela tá até agoniada, tadinha. Vamos tirar um pouquinho aqui que tá com muito pico-pico. Isso foi em um minuto né Su? Um minuto ela pulou no mato e veio assim. Meu Senhor do céu! Tem que depois chegar, vamos tirar só um por cima e depois a gente pega o pente dela e vai tirando. Estamos voltando agora em direção ao camping. Foi um passeio bem gostoso. E agora a gente tá voltando, agora é meio-dia e quarenta, vamos atrás de uma marmita. Pra ver se a gente acha uma marmita mais em conta. É isso aí. Provavelmente se for uma marmita tipo de vinte reais, a gente divide uma, eu e a sua. A gente é bem tranquilo quanto a dividir a marmita. É um caminho muito bom galera, são cinco quilômetros né, pra ir e voltar. Mas a gente tá indo bem devagarinho aqui, conversando, aí vai vendo um pouquinho da paisagem. Super recomendão pra quem quiser ir pra Lagoa Azul. Uma pena que ela não tava tão azul a água, mas é linda demais ali, vocês puderam ver. A gente conseguiu entrar no mar, que era de um lado e do outro também a Lagoa Azul. Quem tiver sorte um dia vem ali quando estiver estourando a barragem ali né, aquela parte da Lagoa Azul ela estoura. E daí dá pra ver toda aquela água saindo ali da Lagoa Azul e indo pro mar. Deve ser muito bonito. Quando a água começa a sair de lago e indo pro mar, começa a tornar como se fosse um rio assim, bem movimentado. Fica bem diferente. Vocês já assistiram o filme Lagoa Azul? Eu acho que sim né, passava na sessão da tarde. Sabe que nunca assistiu Lagoa Azul? Nunca assistiu. Até hoje nunca assisti. Eu já assisti umas 3 vezes. É bom? É bom. É aquele filme de sessão da tarde né. É. Acho que é o filme mais típico da sessão da tarde acho. Ó quem tá vindo com a marmita. Olha aí ó. É a da saladinha. Salada. Parece que é bom o tamanho. Essa é de bife ó. Ah dá pra nós dois bem tranquilo. Acho que dá né Azul? Uhum. Quanto foi? 20 reais. Aí eu comprei umas outras coisinhas daí deu 24. Ah você comprou um babalú pra mim? Ai a Sarah adora babalú. Quer ganhar a sua ela é só comprar babalú. Obrigada. Agora vamos abrir a marmita e vamos descobrir se vai dar pra duas pessoas. Se não der eu e a Su já falamos a gente vai fazer daí um ovo e também tem um resto de macarrão né Su? É daí a gente junta tudo e come né. Porque a gente andou 5km agora. Enquanto o Henrique tá vazando aqui tirando os pico pico da Alca. Uma pata gente. Olha isso. Vem Alquinha vem. Eu vou aqui ó. Vamos ver como que vai ser a surpresa dessa marmita. Você chegou a ver alguma coisa ou não? Nada. Porque o vertebraço tinha mais de um bife e ela falou ah não sei. Depende de quem coloca lá atrás. Ah tomara que a moça tenha sido bem generosa. Vamos ver. Eu acho que só tem um amor. Ah mas tá bonita. Tá bonita? Tá bonita a marmita. Eu vou esquentar o macarrão e eu acho que vou fritar mais um ovinho. Não sei vocês mas nós depois do almoço vem aquela lombeira assim. A vontade de deitar naquela cama que tá chamando. Ela tá falando assim vem gente. Tá confortável. A vontade de deitar ali. Mas não dá. Por que? Porque a gente tem muitas tarefas pra serem feitas. Incluindo limpar porta pote. A gente tem que lavar as roupas brancas que estão ali do lado de fora. Tem que buscar água na bica. Provar o sorvete do elmo. Provar o sorvete do elmo. Mas o dormir é precioso agora né? Vamos esperar que minhas pernas também molhem. Ah. Bora? Bora. É o que eu disse que vai lavar a louça. Começar pela etapa mais difícil. Limpar o porta pote. Não vai dar nenhuma descansadinha. Nada? Não. Nenhuma dormidinha em 15 minutos. Não. Tu viu toda a coisa que eu falei que tem que fazer? Então não existe tudo. O porta pote tu faz em 15 minutos. Ah que mais? Vários dias a gente passa na estrada e depois é bom parar um dia assim pra gente dar uma estabilizada na casa. A gente ontem passou em off, lavamos a roupa. Já lavamos toda a roupa de cama também. E a Su inclusive tá dobrando algumas agora né Su? Isso porque ontem não chegou a secar tudo. Aí o pessoal do camping também prestou a máquina pra gente. Ainda bem. A gente só vai lavar as roupas brancas agora separado na mão. Eu e o Henrique vamos lá no tanquinho. Ó a toalha aí toda certinho. Aqui vai ser a roupa branca. A gente precisa esfregar ainda. E aí ali o porta pote já tá descansando. A gente deixa ele de molho durante um tempo. A gente esfrega bem ele todo. E isso que é o melhor de ter banheiro. Porque a gente pode molhar tudo aqui dentro. Deixar aqui de molho e tá tranquilo né? Depois a gente só enxágua e fica zerado. Muito provavelmente você já conhece esse camping que a gente tá passando. Porque é o camping El Shaddai. Já passou bastante gente por aqui. O Leo dos Brava Trip. A Mari do Deixando Amor Guiar. Vivendo Muda Fora também já passou por aqui. Então muita gente. Vários projetos. E a gente veio conhecer também por aqui. E galera o camping ele é excelente. Muito bom. Quem vier pra Caraguatatuba para aqui. Eles tem aqui várias placas de identificação. Então por exemplo aqui é pra lavar louça. Aqui pra frente já por exemplo é pra lavar só peixe. Aqui fora é a ducha fria. Ali dentro é a ducha quente. Todos os lugares tem plaquinha. E tem bastante regra. O que deixa o camping muito mais agradável de se visitar. Bora encher nossas águas potáveis. Temos dois galões aqui de seis litros. E mais um monte aqui dentro né Su? É isso aí. Tem uma bica aqui perto. Fica uns quatro quilômetros. E aí o dono do camping vai levar a gente lá. Na volta de lá bora pegar um sorvete? Bora. É uma maravilha gente o sorvete daqui. Muito gostoso. Olha aí galera que massa aí ó. Uma bica mesmo aqui ó. Fica dentro de um condomínio monitorado aqui galera. E a água aqui ó. Pressão bem boa. Tudo certinho. E aqui tem até análise que eles fizeram ó. Bora encher os galões. E aí gente. Recarregado. Um monte de água. Água recarregada. E o legal é que tem até o laudo da água ali. Certinho pra beber. Voltamos pro camping. Agora bora comer aquele sorvete hein. Gente esse é de prestígio. Vamos experimentar. Tem pedaço de beijinho aqui. E chocolate. Independente se você vier no camping ou não. Tem que parar aqui no Well Shall Die e pegar ali ó o sorvete. Ele sempre tem. Ele que faz ali né Su. O Elmo mesmo. É totalmente artesanal gente. Ele comprou a máquina de sorvete e faz. E a receita dele é sensacional. E pra terminar a noite. A criatura ó. Cenas inéditas. Henrique indo tomar banho. Inédito nada. É assim. Toma banho uma vez por dia. Pelo menos. Uma vez a cada três dias. Só sábado. Eu vou fazer a janta. O que que tem? A gente não tem muita carne. Não tem muita coisa na geladeira. Precisamos ir no mercado. Então eu vou pegar a linguiça que tem. Fazer com ovo mexido. E esquentar a marmita que tem arroz e feijão lá ainda. E chegamos ao fim de mais um dia. Hoje foi cansativo demais. Eu tava até falando bem que eu não sei o que a gente fez hoje. Mas eu tô bem cansada. 9 horas da noite. Gente, você tá caindo aqui em pé galera. Mas é isso aí. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueça de clicar no gostei aqui embaixo. Se inscrever no canal quem não tá inscrito ainda. E é isso Su. E é isso aí. Obrigada por ter acompanhado a gente aí em mais um vídeo. É isso aí gente. Muito obrigado por tudo. Um forte abraço pra todos vocês. Até a próxima. Eu fui. Foi. Vamos. Valeu gente. Tchau tchau. Até o próximo vídeo. Uh. Tchau.